Este ano, as Sete Maravilhas de Portugal não são de património, são gastronómico. É as Sete Maravilhas à mesa. E então, cada região, autónomos com autarquias, com restaurantes, não sei bem os contornos, mas há pratos, há mesas, não é só um prato, são várias coisas, que se candidataram, várias listas, várias etapas. E ontem, Monção passou à final, com a nossa mesa. A mesa de Monção tem o Alvarinho, tem o Palácio, tem o Museu do Alvarinho, tem várias coisas. E tem o prato, que é Cordeira à Moda de Monção. E o Cordeira à Moda de Monção, na gíria, pronto, popularmente, é a moda da foda. A moda da foda? Da foda, porque, vou-te explicar, antigamente, a malta ia vender o gado às feiras e dava de beber aos animais água com sal. Porquê? Para eles incharem. Ah, para parecer mais gordos. Para parecer mais gordos. E as pessoas compravam os bichos, os bichos depois desinchavam e eles tinham feito um negócio... Sim, já percebi. Enganavam as pessoas assim. Exatamente. Mas há uma feira da foda também. É F-O-D-A. F-O-D-A. A feira da foda. A feira da foda. E confecciona-se. Isto é super... Foda à Monção. Tradicional. Quem já provou a foda à Monção? Eu provei o Cordeiro à Moda de Monção. O que é o Cordeiro da foda? Não sei. O Cordeiro da foda. Exatamente. E a Mónica Jardim também já lá esteve e acho que pertence à confraria. A Mónica Jardim pertence à confraria da foda? Eu acho que sim. Se não pertence à confraria, já lá esteve. Sabes que o Somos de Portugal vai a todo lado. O Cordeiro foda à Monção dá origem ao Festival Gastronómico. Oh, é muito bom. É Monção. E o nosso Cordeiro? Eu tenho muito que provar isto. E este Cordeiro demora 24 horas a confeccionar. Isto é uma foda de 24 horas? Com três banhos. Pois é. Eu também se fodesse durante o Cordeiro. Olha, banho com um vinho alvarinho e com uma data... Olha, no meu IGTV tem lá um vídeo da graça do Evaristo. A explicar como é que se faz o Cordeiro. Porque o Evaristo do Solado dos Presumos é o padrinho do prato. Ok. E a graça do Evaristo fez um vídeo comigo no meu Instagram, no IGTV. Vão lá ver. Também tenho no Facebook. A dona Graça explica como é que o Cordeiro é feito. E serve-se assim, não é como é que... Serve-se. E o arroz tem... Olha, eu sei que é feito um cozido primeiro. Sei que o prato demora 24 horas a confeccionar. Sei que tem três banhos com alvarinho, não sei o quê. E depois sei que... Vês? Ele é assado assim e é suadinho. Pinga. A gordura pinga para o arroz. Já estou a ficar com fome. Segunda-feira da foda. Isto é assim, isto anuncia-se assim, portanto. Sim, sim. Amor, já se falou tanto disto no 5 para a meia-noite. É pá, o que é que tu queres? Eu sou uma pessoa que... Estavas distraído. Estava distraído, estava distraído. Isto é muito bom. Estava distraído. Isto é super tradicional. Marco, fazias ideia? Isto é cultura popular portuguesa. Não, confesso que não. Estás a ver? Já somos lá duas pessoas aqui que não sabiam. E há muitas mais. E há muitas mais. Mas se tu seguires agora o meu IGTV, vais ficar a saber. Vou estar atento, vou estar atento. Porque posso ter posto a Silvina um bocadinho de parte, mas o meu intuito é apostar no tudo nosso. E acho que fazes muito bem. Que é o meu canal do IGTV, Tudo Nosso. Chama-se Tudo Nosso. Até este nome é isso, Tudo Nosso, Portugal, estás a promover as coisas nossas. O nosso minho, a nossa cultura, a nossa gastronomia, as nossas tradições, Tudo Nosso. Mas tu estás muito ativa no IGTV, sim senhor. O teu IGTV está forte. É isso. Está forte. E o cordeiro é o único prato do minho. Tinha que passar à final. Toda a gente sabe. Quando é que se come bem em Portugal? É de uma onda aqui para cima. E não ia estar nenhum prato. Por acaso o Alentejo não. O Alentejo é muito bom, mas eu não compreendo como é que a minha região, tantos pratos bons que nós temos, só o cordeiro é que passou. Sim, isso é verdade. Mas pronto, mas fico muito feliz de ter passado. Já percebi que isto... Opa, mexe muito. Linguagem corporal. Repara que estás mais... Mexes, mexes, mexes muito comigo. Foda-me, mexeu contigo isto. Agora... Mexeu. Mexeu contigo. Assumo. Mexeu contigo. Assumo. Miguel Guerra já fez esta pergunta. Ah, ok. A pergunta do Miguel é... Porque nós não deixámos fazer a pergunta. Eu não deixei. Desculpa, Miguel. A minha pergunta para a convidada é qual a viagem preferida que fez até à data? Oh. Olha, eu gostei muito de estar no Rio. Viagem porque vivi lá. Sim, viveste lá. Esses três meses e as pessoas que eu conheci e a forma como... Estiveste mesmo no Rio, Rio, Rio? Rio, Rio, Rio. Estiveste assim tipo em Ipanemas e... Ah, sim. Estive hospedada em vários sítios. Desde Copacabana, Maitá, Leblon, Ipanema, Recreios. Até para Recreios fui. Não sei onde é que é Recreios. É mais longe. É zona norte. Mas aí vale a pena. Repara, eu ir para o Rio de Janeiro e ficar aí ao pé da praia... Oh, querido, olha, eu estive três meses lá e fiz um dia de praia. Eu fui trabalhar, fui estudar. Só a última semana é que disse, epá, vou-me embora. Não fui ao Cristo, não fui à Urca, não fui lá de nenhum. É que vi tudo tipo turista. Sim, 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 sim. Porque a experiência foi mesmo profissional e pessoal, sabes? De viver numa outra realidade e de ir sem... Sim, mas devo sentir-te em casa, que é muito estranho quando estamos no Rio ou no Brasil. Tu não estás em Portugal, mas estás em casa, não é? Estás um bocado em casa. Estás em casa, mas tens que abraçar. Claro, tens que aceitar. Tens que aceitar. Mas a questão da língua... E eu não ia aceitar. A minha viagem... Por isso é que foi tão bom, porque eu evoluí como pessoa. Tive que passar por isso. Então o que é que te gostou mais aceitar? Na cultura vacilária. Ah, lixo... A má gestão de... A má gestão? Mas pronto. Mas de recursos naturais. Aquela água toda, as churradas, as praias... Ai, que me deixa doente. A tensão... A tensão de... De perigo... Isso foi mais da última vez que eu lá estive. Agora, o ano passado. Porque era como te disse, nessa altura não se sentia tanto. Até não me sentias nada. Não se sentia tanto. Foi antes de vir agora. Foi antes de... Porque isto é cíclico, não é? Sim, sim, sim. Antes disso já tinha sido. Há momentos melhores. Depois estão muito bem, depois estão muito mal. Digo a tensão outra vez. Ricardo Alegrete pergunta... Lá está. Como foi trabalhar com o Quim Rosco, a Jeca Sancionância e a Célia Careca? Quem era a Célia Careca? A Célia Careca. Patrícia Tavares. Era a Patrícia Tavares. Eu não vi o filme, confesso. Vergonha. Também não vi a Patrícia das Cantigas. Não, estou a brincar. Por acaso, vi. Eu não vi foi a Canção de Lisboa. Pá, não me sei. Foi um deles que eu não vi. Foram tão próximos e que eu baralho. Sim, foram três de seguida quase. Foi três de seguida e eu fico baralhada. Mas olha, gostei muito do Brasil também porque conheci a Arte de Viver. Tu sabes que eu medito e que eu respiro todos os dias e agora faço pilates por uma questão de postural e também para ajudar. Mas a meditação, os conhecimentos de... Foi lá que eu... E aprendeste como? O mocho diz Arte de Viver é o quê? A Arte de Viver é uma fundação que foi criada em 1981. Brasileira? Não. Pelo Siristri Rabi Shankar. É uma... Desculpe, desculpe. É porque eu adoro isto. Desculpe lá este momento de auto-regozijo. Eu adoro uma luta que eu aprendo coisas. Eu não faço ideia o que é isto. A Arte de Viver. Organização, que já está em 150 países, foi criada em 1981 com o objetivo de ajudar a população a viver sem stress, dando técnicas de respiração e de meditação às pessoas. Basicamente ajudou-me a ter mais saúde, a dormir melhor, a ser uma pessoa mais calma. E tu descobriste isto lá no Brasil? Desculpe, descobri lá no Brasil. Porque a comunidade na Arte de Viver no Brasil é muito forte. Sim. Mas em Portugal também já está a crescer. Então é uma coisa que envolve meditação, a Ayurveda, Yoga. Foi criada com o objetivo de ajudar a população a viver sem stress, sem ansiedade, ter mais saúde, ter mais bem-estar, através destas técnicas de respiração e da meditação. A gente sabe que faz muito bem. Tu queres ver que eu vou convidar alguém do Art of Living ou Arte de Viver Portugal para vir cá falar sobre isto? Ah pá, era tão bom. O que é que achas, Marco? É, não é? Eu gosto. Sim, acho que sim. Gosto de falar sobre estas coisas, com pessoas entendidas sobre esta matéria. Eu fiz a minha primeira meditação guiada agora às meninas. Meditação guiada é... Sim, eu já fiz vários cursos. Não sou voluntária ativa, mas posso dar meditações guiadas a pessoas. Meditação guiada, basicamente, é tu... Guio as pessoas numa meditação. Numa meditação. Sim. Com um áudio. Mas com uma preparação de respiração. Com áudio? O que é com música? A meditação está no áudio. Ok. Então, isso é guiada. O que é que estás a fazer? É guiada porque há coisas para fazer antes e coisas para fazer depois. E isso já não é... E tu é que carregas no play? E além de ser eu a carregar no play, sou eu que... Crias todo o ambiente. E a Leo e a Mafalda foram as minhas primeiras cobaias. E corram muito bem. Corram muito bem. Olha que fixe. Mas pronto. Depois, quando fizer assim para mais pessoas, eu deixamo-te. Vou estar atento. Como é que foi trabalhar com eles? Foi, olha, foi de chorar a rir. Foi de chorar literalmente a rir. Eu lembro-me de uma cena, já estava quase o sol a nascer. Íamos perder, neste caso, íamos ter luz. Coisa que ali não era bom termos. Epá, e foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas lá conseguimos gravar. Epá, eu acho que todos os atores já têm que passar por isto. Que é... Temos de despachar esta cena porque daqui a pouco já não há luz. Ou daqui a pouco há luz. E é aquela pressão que tu tens que fazer a cena. Tens que fazer a cena. Tens que fazer a cena. Tens que fazer. Dona Badalhoca. Eu tenho uma pessoa que apoia o Maluco Beleza que se dá pelo nome de Dona Badalhoca. Acho ótimo. Quais os últimos três bons livros que leste e as três melhores refeições? Oh, olha, as três melhores refeições foi a foda. Ai, aquele cordeiro estava uma coisa... Ah, adorei. Eu tenho que provar esse cordeiro. Esse cordeiro veio de monção. Por acaso nem foi confeccionado no celular dos presuntos. Mas pronto, foi o cordeiro. Foi as últimas três... Arroz de Cabidella. Em Viana. Por acaso foi em Viana. Por acaso não. Não é por acaso. Pois, não é por acaso. Nada que acontece em Viana é por acaso. Arroz de Cabidella, o cordeiro, a moda de monção e... Sei lá. Eu gosto de comidas assim, light. Mas sabes o que é que faz uma refeição? Não, eu agora vou, desculpa interromper-te, Melania. Mas a refeição, o que faz uma boa refeição não é apenas a comida. Agora vou-te lixar com esta. O que faz uma boa refeição é também o sítio. Sim. Com quem estamos. O nosso estado de espírito. Isso é que faz uma boa refeição. Tu podes ter um prato de caraças, mas se a companhia for má, ou tiveres uma vibe da tua... Há refeições que são... Porque tudo é... Pá, estás com a pessoa certa, estás com o ambiente certo, estás com... E a comida também é boa e então torna tudo uma experiência. Às vezes um rubolinho simples bate mais do que qualquer prato elaborado num restaurante de Michelin. Olha, sabes que rubolinho também é uma expressão muito usada em Viana. A primeira vez que desfilei com o meu marido, houve uma senhora na rua que me disse Oh, menina, leva aí um rubolinho. Ah, lá estão as referências do peixe, que é a vida deles. Então, tem aqui um... O que é que será o peixe, um peixe mau? Estás aí com um bacalhau, qual é que será? Há alguma expressão? Estás aí com uma solha. Oh, olá, 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 Ania. Arranjaste uma solha. Bela solha que tens aí. Foda-se. Bom, porque foda-se lá é uma coisa perfeitamente... Normal. Normal. E os três melhores... Os bons livros escolheste? Os últimos três? Olha, sei lá. Ah, provavelmente todos liados à meditação. Agora estás muito ligada a isso. Sim, agora estou. Agora nos últimos cinco anos. E lês muito sobre isso? Tento ler. Eu confesso que eu não leio tanto quanto gostaria, porque a maior parte das coisas que eu estou a ler são guiões, ou peças, ou textos, ou os teus postos, não estou a ver. Eu por acaso pôs na cabeça que tenho que ler um livro por semana. Ui! Epá, estou nisso. Eu comecei hoje a ler Colinas... Tenho um para aqui depois. É? É, depois eu digo-te. Está bem. Ui. Azul vegano. Melânia, o que fazias com um milhão de euros? Se é sincera, o que é que fazias com um milhão de euros? Epá, nunca pensei nisso. Toma lá, um milhão de euros. O que é que tu fazes com um milhão de euros? Toma. Olha, comprava a casa das minhas tias em Viana. Que não está à venda, mas um milhão devia comprar. E a casa que tu tens é tua ou alugas? Alugo, mas a minha não comprava. Não compravas? Não. Nem compravas uma casa para ti? Se calhar em Viana. Em Viana? Mas comprava das minhas tias e estava bom. A sério? Sim. E, sei lá. Sim. Eu com um milhão de euros pagava... Eras muito prático. Os meus, as minhas, desculpem lá, estão a ver nenhum... Os teus empréstimos. Os teus empréstimos, tudo. Eu não tenho empréstimos. E depois sobrava, com os 5 mil euros que sobrava... Fazia uma viagem. O teste fica a dever de dinheiro ao banco. Sim, mas provavelmente por uma questão emocional... Essa casa. Comprava essa casa e muito provavelmente viajava e dava. Davas? Dava. Davas a quem? Dava a família, dava amigos, ajudava quem precisasse. Precisasse, sem qualquer problema. É que um milhão de euros rapidamente torna-se a pouco dinheiro. Ah, não. Ah, vais ver. Olha que ainda é bué. Olha, ou então... Sei lá. Dava trabalho a outras pessoas que montavam uma produtora? Eu com um milhão de euros... Repara, já tinha... Como a Lupe Beleza crescia. Já tínhamos aqui um estúdio maior. Já tinha... Mas lá está. Tínhamos lives diários. Tínhamos o quê? Tínhamos lives diários. Diários. E tinhas pataniscas aqui, pessoal. E tínhamos a petiscar. Pataniscas de bacalhau. Eu tinha aqui três anões a fazer... Tinha que ser anões. Para não... Todos estão a ver. Para não estarem à frente da câmara. Ah, banal. Ai, desculpa. Eu esqueço-me que tenho aqui o microfone. Não, estás bem. Eu rimo com a boca toda. Melânia, mitui. Entramos aqui num assunto. O que é que foi? Steve Paixão. Melânia. Hashtag mitu. Em Portugal. Tem sentido? O que é que é o mitu? Já te explico. Está bem. Já... Está aqui explicado. Já sentiste a pressão de ter que flertar com alguém no mundo do espetáculo para não perder um casting ou um trabalho, por exemplo? Nunca foste tal de assédio. Não. Não acredito. Não. A maior parte das vezes... Olha, não é assédio, mas até as cantadas básicas, eu nem percebo. Ou são muito diretas. E quando são muito diretas... Ou vão se tornando tão diretas que eu fico depois... Ah! E depois fico sem reação. Porque eu estava a levar aquilo tão na boa. A sério? Ai, a sério. Passa-me tanta coisa ao lado. Mas isso é uma bênção. Porque eu não tenho... Isso é uma bem-bençoada, sejas. Eu não tenho... Porque há colegas tuas... Eu nunca percebi esse assunto, mas já há colegas tuas, ou aqui por causa de uma colega minha, que assumiu aqui isso, que já foi assim claramente ou aceitas e tens o trabalho, ou não aceitas e não tens o trabalho. No caso, nunca aconteceu isso. Não. Porque em dois dias também não dá muito tempo. Pois, tu és aquela que é convidada dois dias antes. Caraças, pá. Não dá tempo. Tens convidada porque alguém disse que não, estás a ver? Não, sabes... Porque alguém recusou, alguém recusou e para a cama. Olha, pode ser isso, mas também eu não levo a mal, porque assim, eu de facto tenho uma capacidade muito rápida para apanhar as coisas. Pois é. E fui agora substituir a malta. Eu não estava no elenco das lésbicas inicial, fui substituir a Anabela para a digressão. E eu só tive, no dia da estreia, no dia da estreia, antes, é que eu tive um ensaio geral com todas e com tudo. Eu tinha andado a ensaiar assim... Sim. Pronto. Tu tens essa... Sinto, já és reconhecida como... A safa. Ela consegue, ela faz. Mas ela só está no dois dias, mas ela sai, ela... Ela resolve. Não foste tu... Sim, contaste-me esse episódio de uma peça de revista que tu no próprio dia... Já, eu fui ver o espetáculo. Ouçam esta história. Eu fui. Esta mulher é uma máquina. Eu fui ver... Olha, como as lésbicas. Estava lá sentada a ver a estreia. Só que nas lésbicas foi diferente. Durou mais tempo, sim. Tive uma semana. Tive mais tempo. Não, estou brincando. Foi mais tempo. Ligaram-me no próprio dia para substituir uma colega que não tinha ido. Estava doente. Aconteceu, não sei. Não foi. Não foi. E era o último dia do espetáculo. E estava lá o presidente da Câmara, que na altura ainda era o Costa. E eu fui. Ligaram-me a hora de almoço. O espetáculo era às quatro. Tinhas visto a peça no dia anterior? Não, tinha visto a peça seis meses ou sete meses antes. Ah, ok. Mas no próprio dia? No próprio dia? No próprio dia ligaram-me, tipo, ao meio-dia, uma da tarde, para ir substituir uma colega às quatro. Duas rábulas, dois números, com canção e coreografia. Com o senhor presidente da Câmara a ver. Com o senhor presidente a ver, sim. E a imprensa? Olha, mas não começas a... Senão, em vez dos dois dias, começam a ligar duas horas antes. Ela resolve o próprio dia. Ela vem, ela vem e faz. José Duarte. Olá, maluco. Olá, Melânia. Melânia, o que pensas da crescente utilização das redes sociais para as atrizes, e também atores, se promoverem a si e aos produtos, barra marcas, com que têm parcerias? Parece que hoje em dia toda a gente virou Joana Duarte e afins com fotos da natureza, digações espirituais, e encontrou a verdadeira essência da vida na foto da praia. Diga-se na vigésima terceira foto, porque as 22 primeiras não ficaram com a luz certa. Oh, se fossem só 23, já estão com muita sorte. Não, o que é que eu acho? Eu acho ótimo tudo o que fizer as pessoas serem felizes e estarem bem. Até mesmo se estarem mal. Também está tudo bem estar mal. Não há... Acho que as pessoas levam isto muito a sério. O que é que têm as redes sociais? É um trabalho? Fica tudo muito ofendido. Ah, eles ficam ofendidos porque as pessoas... Pou-se a coisa, só pou-se a ganhar dinheiro e a felicidade. Pronto, nós temos que evoluir. Se o negócio agora deixou de ser as publicidades em televisão, porque as pessoas já não estão na televisão e passou a ser o Instagram... Até, olha, vocês até deviam ficar contentes, porque se vocês gostarem de mim ou da Melania, isso nos estão a seguir é porque à partida gostam de nós. Sim. Isto é a leitura que eu faço. Sim. Se gostam de nós e se nos vêm a fazer publicidade a qualquer coisa, à chupa-chupes, eu vou fazer uma... Uma story. Uma story com a chupa-chupes. Deviam ficar felizes por nós. Ou seja... Nós estamos a ter trabalho. Estão a ter trabalho. Estamos a ser devidamente... Muitas vezes nós fazemos publicidade. Há muita gente a ganhar muito dinheiro pelo processo, não é? Sim, sim. Entre agentes e com as condições e tudo mais. E assim pode ser mais direto. E assim é direto. É direto? Às vezes não é direto. Às vezes não é direto, sim. Mas é mais... Não, mas eu... O que eles... Eles... Esta pergunta ou esta temática incomoda as pessoas porque acham que nós estamos a... A não ser nós... Fake! És fake. What the fake? Isto é a minha personagem. Estamos a ser fakes. Estamos a ser fakes e que de certa forma estamos... Mas isso depois depende de cada um... Por exemplo, tudo o que eu faço, tudo o que eu promovo, ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro, porque como já percebeste, eu sou muito má a gerir esse lado. Eu só faço coisas com que me identifico. Por exemplo, leite. Eu não bebo leite. Sim. Leite vaca. Porque a Mimosa chegasse ao pé de teatro. Então vamos lá. 5 mil euros para fazer um post. Sobre leite? Não fazia. 5 mil euros? Não. Não, porquê? Porque o leite, eu... Para mim, faz mal. Eu sei os benefícios que aquilo pode eventualmente trazer. Eu sei que não é para toda a gente e sei que até a determinada idade convém as crianças beberem leite, sim. Mas é uma coisa que não me interessa muito. Não me interessa ir por aí. E se fossem 10 mil euros? Não, querido, não... Se fossem 20 mil euros? Amor, não é uma questão de dinheiro. E se fossem 50 mil euros? Não é uma questão... A casa das tuas tias. A casa das tuas tias? A casa das tuas tias? Não, mas não. A casa das tuas tias? Não. Toma lá. A casa das tuas tias. Só deixe fazer um post. Este leite é maravilhoso. Não, amor. Há uma coisa que vale muito mais. E podes apagar o... Eu não acredito em ti. Pronto. Mas há uma coisa que para mim vale muito mais que é... Eu sentir-me bem comigo própria. Sim. E agir... De acordo com os teus princípios e gostos... Não são princípios. É aquilo que me faz sentir bem. Não interessa se é... Não é aqui... A questão não é a moral. É até mesmo a energia da coisa. Quando eu faço algo... Epá, mas achas que o leite ia ser uma coisa de tomar energia? Mas o leite... Epá, uma coisa é... Não é má energia. Não gostar estouradas e oferecerem-te a casa das tuas tias para promoveres uma corrida de toros. Aí eu percebi... Aí eu até percebi. Agora o leite... Epá, faz o post... Epá, mas o que é que ia acontecer mal no mundo? O que é que ias influenciar? Não é o mal no mundo. Não é o mal no mundo. É... Tu próprio ias sentir... É um princípio. Parece que não funcionava. Pela casa das tuas tias. Toma lá a casa das tuas tias. Eu acredito que se a casa das minhas tias aparecer... Tiver que vir ter comigo... Vem ter comigo... Não há de ser pelo leite. Há de ser por outra coisa qualquer. Se eu estiver em sintonia comigo. Eu vou acreditar... Estou-me a sentir uma má pessoa neste momento. Não! Está tudo bem! Pela casa das minhas tias, eu era capaz de fazer... Não, mas está tudo bem se é. E depois me perguntasse... Mas tu nem sequer gostas de leite. Sim! Mas tenho agora a casa das minhas tias. Mas está tudo bem também. No mercy! Mas olha, isto é um bocadinho... Aquilo que eu acho que nós devíamos trabalhar como humanidade. Humanidade, que é a tolerância. Aceitarmos uns aos outros. Ah, sim, sim, sim. Tu és assim, eu sou assim. Está tudo bem. Aqui o nosso... Eu acho que a crítica... Eu já disse isto várias vezes. Há uma diferença entre crítica e julgamento. Uma coisa é que... Pá, eu posso dizer... Olha, ó... Oh, Melania, eu acho que não devias fazer tantos postos sobre isto. Já chega dos postos sobre a Romaria ou sobre a Viana do Castelo. Mas tens sempre a opção de não ver. Claro. Pronto. Isso, mas mesmo assim... Pá, pronto, eu estou no meu direito de criticar. Olha, eu não gosto. Outra coisa é julgar-te. Estás a ver? E o julgamento... O julgamento é uma coisa... Eu bebo. Eu também bebo. Vamos ver quem é que vai primeiro à casa também. Eu já estou ouvida. Então vai, mulher. Vai lá. Então já foste tarde. Eu não te quero aqui... Então vai lá, no instante. É, queres, queres ir à casa de banho agora, depois bebes águinha e vais lá à casa de banho. Vai lá. Eu espero por ti. Eu espero. Eu espero por ti. Tu esperas por mim? E aqui a conversar com o Marco. Vai lá, vai lá. É sério. É sério. E não paras? Mas claro que não. As pessoas vão saber quanto tempo é que eu estive a fazer o xixi. E há. Tu demoras muito tempo a fazer xixi. Ah, pá, demoro. Quanto? Depende. Dois minutos? Três? Ah, não. O quê? Um minuto? Menos. Um minuto. Eu demoro dois minutos a ir à casa de banho. Eu já tenho 44 anos, sabes? Há aquela parte final que... Aquele último pinguinho. Ah, pá, não te aguento. Vai lá. Estou aqui a bater um papo com o Marco. E é sempre uma desculpa pelos verbos de corpo interno. É. Abres. Exato. E já acontecemos ao contrário. É. Normalmente sou eu ir à casa de banho. Deixa eu perguntar se há papel. Ah, até não há. Normalmente é ao contrário. Normalmente é ao contrário. E então, as férias foram boas, estamos de regresso. Onde é que te foste passar férias, Marco? Epá, não passei. No sério? Não. Tirei assim uns dias para ir à praia ali na costa, mas estive assim sempre a fazer umas coisitas e outras. Tive dois casamentos pelo caminho. Isso é quase férias. É, é. Posso dizer que sim. Mas eu estou a aguardar os dias depois em novembro. Ah, pois. Nós vamos a Guatemala. Vamos ver. Já falaste. Já falaste. Temos que falar. Temos que falar sobre isso. Mas se tudo correr bem, mais uma vez, vamos a uma aventura, eu e tu, à Guatemala. É verdade. Tens vindo aqui ao estúdio. Vieste ao estúdio nestes dias? Não. Esta semana, esta semana que passou, não vim ao estúdio. Mas devia ter vindo. Mas não vim. Porque não vim. Porque eu tive de férias. Pois, mas devia ter vindo. Queria muito ter vindo para adiantar umas coisas, mas acho que achei bem mesmo também dar um espaço para agora em setembro começarmos em força. Temos aí muita coisa para fazer. Pois é, estás aí com ideias? Também estou com ideias. Tenho aqui muitas ideias e quero mesmo começar com força. Dar aqui um boost de conteúdos, maluco, beleza e inclusive aos nossos patronos. Olha, o show on vai acabar, não vai? O show on vai se transformar, vai se transformar e vai se transformar num conteúdo que provavelmente terá música, mas terá mais do que isso. Mas eu não quero estar a levantar muito véu para depois também não gerar expectativa. Tudo depende. E agora aproveitar isto para promover o nosso Patreon. Sim. Malta, vocês têm que apoiar o nosso projeto. Porque nós ideias temos, vontade temos muito de fazer coisas diferentes e melhores e mais diversificadas, mas sem... Agora temos aqui o apoio das chupa-chupes, fixe, mas isto vai acabar. Mais dois episódios e acaba isto, Patrícia. Sim, mas sabes que eu acredito também que a nossa proactividade nos conteúdos que vamos criando, e é assim que também temos evoluído, vai puxar esses patronos. Eu acredito que sim. A malta vai sempre... Estou aqui a falar com o Marco, põe os outros, põe os outros. Porque nós temos outras ideias aqui para o maluco, beleza já agora, Melânia. É isto que está aqui a acontecer? Bom xixi? Foi um bom xixi. Ah, gosto de ver assim mais relaxado. Mas também há outras coisas. Nós temos ideias de fazer... Eu estou relaxada, mas isto é um bocadinho torto. Vamos chegar mais para cá. Como é que está o... É assim, é assim. Tem que ir focar, tem que ir focar. Mas se quiseres relaxar para trás, eu só tenho que ir aí focar. Não, não vou relaxar para trás. Está bem, sim. Ela está focada assim? Assim está. Está ótimo. Estava aqui a explicar à Melânia que o projeto do maluco beleza é muito mais do que isto está aqui a acontecer. Nós queremos ter também outro tipo de conteúdos e para isso precisamos de apoio dos nossos estimados patronos, que felizmente existem e estão aí, mas nós queremos mais, porque só assim é que conseguimos fazer mais coisas. Mas eles também merecem mais conteúdos. Pois, e estamos nisso, não é? É um compromisso nosso também fazermos esses conteúdos para justificar esse apoio cada vez mais. Luís Martins pergunta a ambos, e já agora também a ti, Marco, o que vestem primeiro? As calças ou as meias? Ai, eu viste as cuecas. As calças ou as meias, as meias, as meias...